No último episódio o vencedor foi o Tetel, agora seu Victory Valkyrie 7 Xtend tem um novo desafio E ele é Luiz Eduardo com seu parceiro Dark Death Sighter Around Eternal Metal Boa sorte para os dois, vamos ver quem continuará em frente Death Sighter é mais pesado aí graças ao disco Arrow Mas ele foi fácil, eu não acredito, isso foi incrível O Valkyrie agora está mais heróis, eu coloquei ele na altura mais alta dessa vez E o Death Sighter eu girei um pouco mais fraco, tentar novamente Slow Burst E também dá vantagem, já que ele tem muita resistência E também esse Death Sighter está ecologiando tão fácil quanto o Valkyrie Se ele não tomar cuidado, ele venceu E venceu com orgulho Luiz Eduardo foi o vencedor, meus parabéns E muito obrigado por ter participado do Tetel Tente novamente na próxima Luiz Eduardo, você segue para a próxima luta Vamos ver até onde você consegue progredir E aí Vamos ver até onde você consegue progredir